Ele acreditou em você? Eu não faço ideia. Pela cocatriz. E temos um novo contrato. Não vai pagar muito, mas acho que vale o trabalho. Andou ocupada. É sua. A espada de prata de um bruxo. Gostou? É linda. Posso? Aqui não. Você terá muitas oportunidades em breve com contratos de bruxo. Que inscrição é essa? Um velho lema dos bruxos. Já tive uma espada como essa certa vez. Mas essa é melhor. Muito melhor. Vamos tentar, então. Radovito tinha muitos defeitos. Era cruel e perdooso. E tinha uma missão patológica. Mas ele era um gênio tático. Isso é inegável. Comandando forças muito inferiores que as de seus inimigos. Ele derrotou facilmente um invasor do sul. A águia de Redania. Pois todo o mundo sob sua proteção. Incluindo a liberdade. Incluindo Nova Iorque. Com a vitória na guerra contra Nilfgaard. Radovito considerou essa hora ideal para sua caça às bruxas. Como já aconteceu em Nova Iorque. As piras queimavam em Canaria e a exigir guerras libertadas pelo monarca da Redania. A fim de uma renovação moral. Herbalistas, curandeiros, não humanos, todos supostamente hereges. Foram assassinados. Para muitos a liberdade sob o centro de Radovito. Foi mais trágica do que a servidão perante o outro. Contanto que os exércitos obtivessem vitória após vitória. Os súditos de Emir permaneceriam absolutamente obedientes. Quando uma série de derrotas humilhantes acabou com sua fama de ser infalível. A oposição clandestina até o momento o atacou. Os súditos do imperador que haviam dançado. Sobre os túmulos dos seus inimigos agora o enterravam. Enquanto o continente sangrava mergulhado na guerra. Skellig florescia sob o reinado esclarecido de Ceres. Ao contrário de seus predecessores. A jovem rainha não atacou o clube de terras estrangeiras. Concentrando-se no seu povo cuidando de suas terras. A nação linda prosperou enormemente. Mas suas antigas presas perderam a ferocidade. Cirilla Fiona Ellen Rianon. Herdeira do trono de Nilfgaard. Escolheu viver como uma bruxa no caminho. Gerald lencionou tudo que ele sabia. Toda habilidade que possuía até que cada um seguiu seu mundo. Logo com Moritz, os feitos do bruxo de cabelos cinzentos havia se espalhado pelas terras de Aruga até as montanhas de Covira. E quanto ao Gerald, você há de perguntar. Bem, ele se ateve à profissão, vivendo de cada trabalho, sempre na estrada, sempre sem dinheiro. Às vezes nós nos encontrávamos para beber e rememorar. Os velhos tempos e especulávamos sobre o que foi e o que poderia ter sido. E as mudanças, vivendo de cada trabalho, sempre sem dinheiro. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL